A minha tarefa hoje aqui é só apresentar para vocês o trabalho, quem vai apresentar o livro é a Lídia. E eu quero começar contando um pouquinho a história de quem é Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi um espírito que foi destacado pelo Mestre Jesus para vir para o planeta, mais especificamente para o Brasil, para unir os espíritas. Vocês vejam que coisa engraçada. Ele veio com a tarefa de juntar os cientificistas com os religiosos, que na época se degladeavam no movimento espírita no Brasil. Por incrível que pareça, ainda tem isso hoje em dia. Bom, ele veio, nasceu em uma cidade no interior do Ceará, chamada Riacho do Sangue, que não existe mais, ela já mudou de nome. E ele tinha, o pai tinha condições razoáveis e ele resolveu ser médico. E ele se transferiu para o Rio de Janeiro para fazer medicina. Passou muitas dificuldades lá, tem algumas histórias muito interessantes. porque ele era muito dedicado, ele era muito estudioso, mas ele passava por dificuldades financeiras. E quando ele estava quase desistindo do curso, porque ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel da pensão onde ele morava, e apareceu alguém na porta dele, batendo na porta dele, pedindo aulas de gramática, de matemática. E ele não dava aulas de matemática, mas como ele estava precisando muito de dinheiro, ele aceitou as aulas. E o rapaz resolveu pagar adiantado, ele falou, não, você volta tal dia, eu vou estudar, te dou as aulas, e quando você vier, você me paga. Mas a pessoa insistiu e deu dinheiro, e ele estava precisando muito. Ele recebeu o dinheiro, pagou a pensão, estudou a matemática, e o aluno nunca voltou para ter as aulas. Então, o Dr. Bezerra tem várias histórias, eu recomendo um livro muito gostoso de ler, Lindos Casos do Dr. Bezerra de Menezes, que conta várias dessas histórias. E ele veio com a tarefa de ajudar a Federação Espírita Brasileira, e fez isso, foi presidente da Federação Espírita durante muito tempo, saiu, depois voltou e desencarnou presidente da Federação Espírita Brasileira. E durante esse período que ele esteve aqui, encarnado, além desse trabalho de tentativa de união entre os espíritas, ele também foi um exemplo de médico. Ele trouxe uma visão completamente diferente do que era ser médico. E sempre passando dificuldades financeiras, porque ele, um amigo dele muito querido, que era dono de uma farmácia, reservou no fundo da farmácia uma sala para ele fazer o consultório dele. Só que logo o amigo percebeu que ele que tinha que cobrar, porque o Dr. Bezerra nunca cobrava e às vezes ele dava dinheiro para o paciente. Então ele estava sempre no prejuízo, estava sempre devendo dinheiro. E ele, algumas coisas, ele mostrou para a gente de uma maneira muito forte da essência da profissão de ser médico. Bom, esse espírito desencarnou, obviamente, como um completista, com sucesso na sua tarefa, no seu esforço. E depois de algum tempo, e essa história a Dra. Malene me contava, e eu ouvi da boca do Divaldo também, no último Congresso em Minas Gerais, o Dr. Bezerra foi atingir um nível em que ele foi convocado para subir as esferas superiores do plano espiritual. E foi feita uma festa para ele, lá na espiritualidade, uma reunião com vários espíritos ligados a ele. E durante essa reunião ele foi chamado e veio um espírito, representante de Maria, para dizer para o Dr. Bezerra que ele tinha recebido essa possibilidade e ele ia para esse plano superior. E ele se ajoelha diante do espírito e pede para continuar aqui na Terra, mais especificamente no Brasil. Porque ele tinha um compromisso muito grande com esses espíritos ligados à medicina aqui no Brasil. E para nossa sorte, Maria concedeu e ele ficou. Nós consideramos, nós que eu digo, nós da Associação Médico-Espírita, nós consideramos esse dia o dia de fundação da Associação Médico-Espírita no planeta. Bom, uma vez que o Dr. Bezerra recebeu essa possibilidade de continuar aqui, ele foi informado, então, dos planos de Jesus para a instalação de uma instituição no planeta que fizesse essa conexão entre a medicina e a espiritualidade. O objetivo era que os médicos recebessem a mensagem espiritual através do espiritismo, mas não só do espiritismo. Que esses médicos espíritas fossem uma ponte de ligação entre o tecnicismo, a técnica, a tecnologia que a medicina estava desenvolvendo e a questão espiritual humana. e que isso deveria, a partir das Associações Médico-Espíritas, isso invadir a universidade, invadir a academia. E o Dr. Bezerra foi escolhido por Jesus para fazer essa, para instalar essa instituição aqui no Brasil. Alguns médicos do movimento espírita foram intuídos. Em 1968, vários médicos, se não me engano, eram 18 médicos, se encontraram em São Paulo e fundaram a Associação Médico-Espírita de São Paulo. Em 1968. O primeiro presidente foi o Dr. Liz Monteiro de Barros, que era um médico homeopata, e uma pessoa muito querida, um espírito muito querido meu, lá em Santos, a gente fundou o Centro Espírita de Dr. Liz Monteiro de Barros. E talvez um dos primeiros espíritos que eu aprendi a reconhecer mediunicamente é o Dr. Liz Monteiro. Ele é muito, ele sempre foi muito emotivo, sempre chorava muito facilmente. E eu comecei a ficar também muito emotivo e chorar facilmente, até que um médico falou assim, olha, tem um senhor, pede desculpas para você, diz que toda vez que se aproxima de você, faz você chorar. E aí eu soube quem ele era. E a Dra. Malene me contou sobre ele, eu conheci os filhos dele, os netos, um espírito especial mesmo. E além dele, Dr. Mitão Pacheco e outros tantos médicos da Associação Médico Espírita, Dr. Alilex, quem é da medicina e da cirurgia conhece bem ele, ele escreveu vários livros sobre hérnia, era um cirurgião. E essa AME foi fundada e começou algumas atividades, e a Dra. Malene estava lá, ela ajudou na fundação, ela foi da secretaria, inicialmente. E com o passar do tempo, essa associação foi diminuindo suas atividades, os médicos, como o próprio Dr. Bezerra disse para a Dra. Malene, os últimos a chegarem serão os médicos, na Associação Médica Espírita. sempre havia necessidade de um suporte do movimento espírita. Quem deu o suporte inicial foi o médium Espartaco. O Sr. Espartaco era um médium de São Paulo, do Centro Espírita... Agora esqueci o nome, já vou lembrar. E ele foi um dos que intermediou a fundação da AME, porque os médicos, esses médicos que fundaram a Associação Médica Espírita de São Paulo, frequentavam o centro. E, em um determinado momento, se percebeu uma frequência incomum de médicos naquela reunião, o Sr. Espartaco recebeu a informação da espiritualidade que era de propósito que aqueles médicos estavam reunidos ali para fundar a Associação. Bom, depois que isso aconteceu, aí teve essa queda na atuação dos médicos, muitos médicos se dispersaram do trabalho. E desencarna o esposo da Dra. Marlene. Ele desencarnou. Ele foi deputado estadual, foi vice-prefeito de São Paulo. Ele sempre foi muito ligado à questão política, era jornalista. E ele desencarnou, e alguns dias depois do desencarne dele, a Dra. Marlene acorda de manhã cedo, isso daí ela me contou, eu escrevi o texto do jeito que ela me contou depois. ela acorda e vê a imagem do Dr. Bezerra no pé da cama dela. E o Dr. Bezerra pede desculpas para ela de estar interpelando ela num momento tão difícil, porque ela tinha acabado de perder o esposo. E ele fala, Marlene, nós precisamos de você, precisamos do seu trabalho. E ele explica a importância da Associação Médico-Espírita. Ele faz um retorno com ela para as suas encarnações anteriores, para ela entender a trajetória dela e a responsabilidade dela com esse trabalho. e ele pede que ela funde a Associação Médico-Espírita do Brasil. Ela, em um primeiro momento, não entende direito a importância daquilo ou a possibilidade dela de fazer aquela tarefa. E a primeira coisa que ela pergunta para o Dr. Bezerra é isso. Eu falo, mas nem a Associação Médico-Espírita de São Paulo está trabalhando. e ele fala, começa o trabalho, Marlene, porque foi nesse momento que ele fala que as Associações Médico-Espíritas já existiam no coração de Jesus. Então, na minha cabeça, Jesus pediu a Dr. Bezerra e Dr. Bezerra pediu a Marlene. Quer dizer, ela era o espírito preposto do Dr. Bezerra aqui no planeta para a instalação da Associação Médico-Espírita. Eu me lembro, a primeira vez que eu encontrei, a minha história dentro do Espiritismo é uma história peculiar, porque a primeira vez que eu entrei no Centro Espírita eu já fui fazer palestra. Eu não conhecia a doutrina, eu sou de família católica, e eu tive uma experiência com uma médium e depois eu comecei a ter sonhos com a minha avó que tinha desencarnado e uma amiga que era médica espírita me deu o livro dos espíritos. E depois que eu li o livro dos espíritos eu acordei espírita. Eu descobri que era aquilo ali. Na verdade, eu digo que eu redescobri, que eu já era, eu só não sabia. E aí, eu fui conversar com ela, meio desesperado, porque ela tinha que me dar mais coisa para ler. Ela me apresentou a obra do André Luiz, eu comecei a ler O Nosso Lar e comecei a frequentar a Associação Médico-Espírita da Baixada Santista, na época era assim que chamava. Então, nós começamos o estudo, eu comecei o estudo da doutrina junto com o estudo da Associação Médico-Espírita. E quando nós começamos os cursos lá em Santos, dentro da faculdade, fazendo as jornadas, numa das primeiras jornadas que nós fizemos, a doutora Marlene foi lá. Eu estava me lembrando ontem, quando eu estava pensando o que eu ia falar hoje, aí eu parei de pensar, eu achei melhor deixar a intuição vir. Eu fiquei lembrando de como é que eu me senti quando eu encontrei a doutora Marlene a primeira vez. Porque assim, quem a conheceu sabe disso. Ela tinha uma autoridade moral, não é, Lídia? Ela era uma pessoa que ela chegava no ambiente, ela merecia uma reverência de todos, sem abrir a boca. e ao mesmo tempo, essa autoridade era revestida de uma certa suavidade. Ela não precisava se impor. Então, ela se impunha naturalmente. E aquela imposição era uma imposição de autoridade do que ela faz, fazia e faz ainda, e não do que ela falava. E esse tipo de autoridade é incontestável. Vocês devem conhecer pessoas assim. Elas estão por aí. E ela... Eu sei que, num determinado momento, eu fiquei até meio distante dela. Eu a cumprimentei e fiquei ali meio só observando, com certo medo até. E eu lembro que depois que ela falou, nós fomos almoçar juntos e eu arrumei um jeito de sentar pertinho só para ouvir o que ela tinha para dizer. E, olha, foram uns 25 anos, mais ou menos, que eu tive a oportunidade de conviver com ela. E isso eu não tenho que me arrepender, porque eu... Todos os segundos que eu tive do lado dela, eu estava sempre prestando muita atenção no que ela falava. Em tudo que ela falava, como se fosse uma esponja. Porque ela emanava um conhecimento e uma sabedoria que é muito difícil da gente encontrar nas pessoas. E, às vezes, tem e a gente não percebe. E ela tinha e eu percebi logo de cara e eu aproveitei. E, por isso, eu aprendi muito com ela. E, durante todo esse tempo, eu fui me aproximando e ela foi delegando algumas tarefas para a gente e a coisa foi andando cada vez melhor, cada vez mais. Logo depois desse encontro dela com o Dr. Bezerra, ela entrou em contato com vários médicos do movimento espírita e, logo em seguida, ela descobriu que já existia em Belo Horizonte um grupo que não se chamava Associação Médica Espírita, era um grupo de médicos de Minas Gerais que tinham a mesma filosofia da AME e que estavam se agrupando. E ela, conhecendo esses colegas, o Dr. Jaider e o Dr. Roberto Lúcio foram os dois principais dessa época, imediatamente se associaram a ela e, reconhecendo a autoridade moral dela, já colocaram a associação à disposição dela. E aí, começou a se formar a Associação Médica Espírita do Brasil, porque já era a de São Paulo, mas a de Minas Gerais. Logo em seguida, veio o Espírito Santo com colegas que estavam ligados à AME Minas Gerais e foram abrindo várias pequenas associações. A na qual eu me formei, que é a Associação da Baixada Santista, quem trouxe a associação também foi o 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 doutor José Nilson, que é o fundador da Associação da Baixada Santista, ele era muito próximo da doutora Marlene, já a conhecia, e frequentavam o Centro Espírita Batuíra, em São Paulo, onde o seu espartaco era o médio. E a Rosa, que era, não era médica, mas era uma pessoa muito próxima do doutor José Nilson, frequentava o Centro Espírita Batuíra, em São Paulo, mesmo morando em Santos. E o doutor José Nilson tem um sonho em que o doutor Bezerra de Menezes entregava uma rosa vermelha para ele. No sonho dizia assim, José Nilson funde a Associação Médico Espírita do Baixada. E a rosa foi ao centro Batuíra e o seu Espartaco entregou uma rosa vermelha para ela, deu uma rosa para a rosa. E a rosa, as duas rosas voltaram para Santos e a rosa foi visitar o doutor Bezerra, o doutor José Nilson e falou José Nilson, o seu Espartaco mandou lhe dar essa flor e disse que o senhor saberia o que ela significa. E a partir disso ele fundou a Associação Médico Espírita e depois o Centro Espírita do doutor Luiz Monteiro de Barros que também foi iniciativa e trabalho do doutor José Nilson. O que a doutora Malene falava e ela deu uma entrevista para nós aqui em Campo Grande quando a gente fez o Congresso Brasileiro do Departamento Acadêmico e quem a entrevistou foi a Jônia e essa entrevista está no YouTube, vocês podem assistir. E a Jônia estava conversando com ela da relação dela com o Chico, né Jônia? E em um determinado momento a Jônia pergunta, e a Associação Médico Espírita? E ela vai falar do doutor Bezerra. E durante essa entrevista ela fala assim, que esses espíritos que vieram com essa tarefa, porque não foi só ela, depois dela vieram encarnando vários espíritos com essa tarefa, ela dizia que eles se reconheciam quando eles se encontravam. Você nunca tinha visto o cara, de repente você olhava e falava, nossa, eu conheço esse cara de algum lugar. E logo você ia ver que tinha uma afinidade muito grande, e ela fala que são todos filhos do doutor Bezerra, e que se amam e por se amarem se reconhecem. Isso é uma verdade absoluta para mim, sabe? Eu sinto isso. É o que a gente brinca, que chama de núcleo duro da Associação Médico Espírita, que é um grupo que não é pequeno de médicos, e que a gente tem uma afinidade de irmão mesmo, de irmão, não de irmão comum, daquele irmão que se ama, sabe? Aqueles de sangue, mas que crescem juntos, unha e carne. É assim. E depois eu percebi que veio uma segunda, e agora está vindo uma terceira geração, e que tem a mesma característica. A Lídia depois pode me dizer se não é verdade. Então, quando a gente percebeu que já tinha uma segunda geração de espíritos que estavam se reconhecendo, então houve a sugestão da Fundação do Departamento Acadêmico da AME, que os primeiros presidentes, as primeiras pessoas que participaram disso, hoje são presidentes de AME. O Andrei, que é presidente da AME Minas Gerais, o Rodrigo Bassi, que foi presidente da AME São Paulo, e atualmente é presidente da AME Sorocaba, o Leandro, que era lá da AME Santos, o Flávio Brown, que hoje é presidente da AME Santos, que a Embaixada Santista virou AME Santos, e uma série de outros espíritos que vieram com essa tarefa. Bom, com o crescimento das AMEs e a junção dessas AMEs, eu não lembro exatamente quantas eram, se não me engano eram 15, em 1995, no Congresso Médico Espírita, no MedNesp, essas AMEs se reuniram e foi fundada a AME Brasil. Então a doutora Marlene estava cumprindo a primeira tarefa que o doutor Bezerra deu para ela. E essa AME Brasil, eu não participei dessa reunião, mas a gente ficou torcendo, fazendo prece do lado de fora, porque o José Nilson, que foi o primeiro tesoureiro, ele falou assim, vai ter a reunião, nós vamos fundar a AME Brasil, vamos ficar em prece, que vai dar certo. E eu lembro que nós nos reunimos perto da cafeteria e fizemos uma prece para a fundação dessa AME, e ela está aí, desde então. E muitas outras apareceram. Hoje nós somos 74 AMEs no Brasil. E aí houve a segunda tarefa, que também a doutora Marlene foi recrutada, e ela me contou também, isso também eu já escrevi, eu vou publicar. E ela estava escrevendo um texto, ela estava escrevendo um dos livros dela, ela tem mais de oito livros publicados, e aparece o professor Leão Deni para ela. E ela olha, se assusta, né? E eu perguntei para ela, como é que ele estava? Ela falou, igualzinho a foto, nas imagens, com a gravatinha e tudo. E Leão Deni aparece para ela com aquele bigode muito bem penteado, e fala assim, Marlene, quando é que você vai para a Europa? Isso daí foi em 2001. E ela fala assim, mas professor, como é que eu vou para a Europa? Vou fazer o que lá? Fundar a AME Internacional. Mas como é que eu vou fazer isso? Ninguém me convidou, ninguém me chamou, eu não tenho... E ele sorri para ela, ele diz assim, você está esperando o convite? E desaparece. Eu teria entrado em pânico, para falar a verdade. Mas ela fez o seguinte, ela foi, comprou uma passagem, e foi para a França. Na cabeça dela, eu imagino, nunca conversei com ela sobre esse assunto, mas é para falar de espiritismo na Europa, vamos começar por onde? Vamos começar pela França. E ela foi, foi para Paris. Ela tinha uma amiga chamada Cláudia Malmarte, e a doutora Marlene viveu em Paris uma época. Na época da ditadura, o marido dela foi ameaçado, e eles se mudaram para Paris. E ela teve a oportunidade de fazer a pós-graduação dela lá. Ela era médica ginecologista e fez uma especialização em prevenção de câncer de colo uterino. Que hoje é uma coisa que toda mulher faz todo ano, e naquela época a coisa estava sendo implantada, e ela foi uma das pessoas que trabalhou nisso. Então ela conhecia algumas pessoas lá. E a Cláudia Malmarte foi quem recebeu ela. Em 2002, ela fez um primeiro tour, que depois ela mesma chamou de Périplo. E ela fez alguns contatos com grupos espíritas lá. Hoje eu vejo muito isso, a importância do trabalho que fez, por exemplo, o Divaldo na Europa. O Divaldo viajou muito para fora do Brasil, fez palestra e foi fundando grupos pelo mundo de espiritismo. Mas esses grupos eram grupos de brasileiros. E eles não chegavam nos europeus. A doutrina não chegava nos europeus. E eu acho que o Divaldo fez a fundação, porque a doutora Malene usou muito esses grupos para apoiarem a Associação Médica Espírita Internacional. Em 2003, teve o primeiro congresso, teve o Congresso Mundial de Espiritismo, que foi a comemoração, se não me engano, dos 100 anos da doutrina, e foi em Paris. E a doutora Malene me convidou para ir para lá, para falar nesse congresso. E foi a primeira vez que eu fui para fora do Brasil, da minha vida, e eu fui falar em Paris. Chique, né? Eu não sei como eu consegui chegar no púlpito, porque eu tremia tanto, que eu não sei nem como eu consegui fazer aquela palestra. Mas depois daquela palestra, nós combinamos, e a partir de 2003, todos os anos, nós fomos para a Europa. E eu tenho ido todos os anos desde 2003. No primeiro momento, nós íamos em três, em quatro, e a gente ia passeando, viajando sobre os países, passeando. Muita gente acha que a gente ia fazer turismo, mas até hoje é bem duro ir para lá. Primeiro que a gente não tem dinheiro para ficar fazendo turismo todo ano, e segundo que é muito gostoso fazer palestra espírita aqui no Brasil, porque as pessoas são felizes, concordam com o que você está falando, e lá a gente faz assim com a cabeça, ninguém olha e levanta no meio da palestra para ir embora. É um ambiente bem hostil. Mas desde 2004, quando ela vendeu o seu carro para juntar dinheiro, para alugar um auditório para fazer o primeiro congresso europeu de medicina e espiritualidade, que foi em Barcelona, em 2004. E que na reunião mediúnica, na véspera da viagem, os espíritos falaram que iam derrubar o nosso avião. Graças a Deus ela não contou isso para a gente, porque a gente estava no meio, no meio do Atlântico, parou de funcionar uma turbina do avião. E nós tivemos que voltar a fazer um pouso de emergência em Recife. E ela quietinha. Ela só contou quando nós voltamos. Eles diziam que nós éramos traidores, e que a gente não tinha que ir nada, ir para lá, para a Europa. E nós falamos, o primeiro congresso europeu foi em Barcelona, no dia do Alto de Fé, em que queimaram os livros do Kardec, em praça pública, em Barcelona. Foi no mesmo dia. E não foi de propósito. A gente deu conta disso depois. São essas coincidências, que não são coincidências. Bom, e aí a AMI Internacional foi fundada no outro MEDNESP, em que se juntaram alguns companheiros que ela foi amealhando também aqui na América do Sul e também na Europa. E logo em seguida, a AMI começou a crescer e foi estruturado esse departamento acadêmico. Bom, o departamento acadêmico, ele tinha como objetivo receber esses estudantes da área da saúde que se identificavam com o espiritismo e que queriam fazer parte disso. E ele começou a crescer muito, esse departamento acadêmico, e se organizar. Inicialmente, a fundação era apenas para que a gente admitisse a existência desses acadêmicos, mas depois eles mesmos foram se organizando. E em 2011, no MEDNESP, lá em Belo Horizonte, a Lídia foi escolhida uma das coordenadoras, junto com o Rodolfo. E naquela época, eles tinham me pedido para assumir a coordenação médica desse departamento. E que é um dos presentes que eu ganhei, da espiritualidade, porque eles fazem tudo, eles não precisam fazer nada. Eu só preciso, às vezes, falar assim, ó, acho melhor não, ah, isso é legal, eu só vou dando minha opinião, eles têm, às vezes, mais juízo que eu. E a coisa foi andando muito bem. Eles se organizaram de uma maneira surpreendente, até que a gente percebeu que já estava na hora de a gente começar a produzir alguma coisa bem específica. e a ideia de um primeiro livro para levar esse ideal para a academia, e foi um grande sucesso, a gente já lançou aqui, o livro chama Uma Nova Medicina para um Novo Milênio, em que nós fizemos um livro espiritualista para a academia. Inclusive, quem fez o prefácio foi o professor Selmo Celeno Porto, que é um ícone da propedeutica no Brasil, em medicina, e ele comprou a ideia, fez o prefácio, e o livro foi lançado na Associação Brasileira de Ensino Médico, e é um livro que está fazendo sucesso, está propagando a ideia. Mas logo em seguida veio essa, em seguida não, na minha cabeça, eu estava até conversando com a Lidia, eu lembro diferente de como aconteceu, eu vou contar a minha versão. Antes desse livro, eu tinha a sensação de que o Dr. Bezerra, a gente precisava registrar em papel as coisas que o Dr. Bezerra falava para nós. Eu tinha conversado sobre isso com a Dra. Marlene e ela falou, Décio, eu estou colecionando essas informações, ele tem várias coisas que ele fala, essa é uma das coisas que a gente tem como um tipo um lema, que a Associação Médico-Espírito existia no coração de Jesus antes de vir para o planeta, que o diploma do Médico-Espírito não pertence ao médico, pertence a Jesus, e uma série de outras dúvidas máximas que ele veio trazendo através da Dra. Marlene e que era importante colocar em livro. E ela falou para mim que estava organizando isso. Então, eu estava mais tranquilo com relação a isso, mas em um determinado momento, com o departamento acadêmico e as dúvidas que os alunos tinham, porque eles traziam um monte de dúvidas e nem sempre eu sabia responder, eu fiquei pensando, porque o verdadeiro presidente da AME é o Dr. Bezerra, a Dra. Marlene falava isso. Quem sabe a gente precisava escrever essas orientações. E eu lembro, eu estava no consultório e eu estava respondendo um e-mail e depois que eu respondi esse e-mail, eu pensei nisso, eu falei assim, nossa, a gente podia escrever um livro com essas orientações do Dr. Bezerra, pelo menos que a gente conhece. E eu pensei em fazer isso eu, eu mesmo, sentar, escrever, mostrar para a Dra. Marlene e ir lapidando e vendo o que aconteceria. E aí, em 2012, a gente teve um congresso brasileiro, departamento acadêmico, em Belo Horizonte também. Foi logo depois do MedNesp, em 2011. E os meninos pediram para eu fazer um workshop com eles sobre a questão da medicina e espiritualidade, o que o acadêmico de medicina espírita tinha de responsabilidade na formação dele, na formação dos colegas e assim por diante. E eu lembro que quando eu comecei lá a fazer o workshop, eu pensei, quando eu terminar aqui, eu vou pedir para eles escreverem perguntas para o Dr. Bezerra. Na minha cabeça, eu ia pegar essas perguntas, ia ler e ia tentar responder. E aí, eles se empolgaram com a ideia também. Eu acho que alguns deles já tinham sido inspirados também, o Marquinhos, o Rodolfo, a Lídia, de que alguma coisa nesse sentido estava acontecendo e eles começaram a escrever as cartas. E a gente foi colecionando essas cartas. E aí, em um determinado momento, eu chamei a Dra. Marlene e expliquei para ela o que estava acontecendo e perguntei para ela se ela podia responder, pedir para o Dr. Bezerra responder essas cartas. E eu lembro que ela me disse assim, Décio, eu não tenho tempo. Pede para o Roberto Lúcio, que o Roberto Lúcio faz esse trabalho para nós. Na época, eu lembro que eu falei assim, puxa, ela não está dando valor para o livro. É que ela não tinha tempo mesmo, ela ia desencarnar. Ela já sabia disso. E a última tarefa dela era escrever esse livro do Chico Xavier. Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Quem não leu ainda, não perca. Não perca. O livro é maravilhoso. E aí, ela tinha esse compromisso com o Chico. Antes do Chico desencarnar, ele tinha pedido esse livro para ela. E foi a última obra que ela fez antes do desencarno dela. Então, ela sabia que ela ia desencarnar. Bom, aí, eu conversei com o Roberto. E o Roberto falou assim para mim, Décio, eu estou à disposição. vamos ver se o Dr. Bezerra faz contato. Bom, em 5 de janeiro de 2015, a Dra. Marlene desencarnou. E a gente fez o primeiro périplo sem ela na Europa. E um dos lugares que ela mais gostava de ir era Portugal. E quem organizou as Jornadas Portuguesas foi o seu Orlando, que era do Batuíra de São Paulo. Naquele centro, o Dr. do seu Espartaco. E ela, esse congresso, essas Jornadas Portuguesas, que infelizmente, eu não sei porque, resolveu se desligar de nós depois do desencarno da Dra. Marlene, essa jornada era um ponto fundamental na Europa. A gente começava o périplo ou terminava por Portugal. Era sempre a referência. E, nesse nessa Jornada de 2015, logo ao final das palestras, o Roberto Lúcio se afastou para fazer a psicografia do congresso, que sempre a gente recebia uma mensagem de algum espírito ligado a Portugal para encerrar o congresso. E ele começa a receber as respostas do Dr. Bezerra. O Roberto Lúcio é um médium que eu confio demais, porque eu já tive várias provas da idoneidade dele e da psicografia dele. Aliás, eu recebi duas cartas da Dra. Marlene psicografadas, as duas foram através do Roberto e com certeza eram dela. Com certeza. A carta é bem típica dela, quem conhece sabe. E aí, ele começou a responder sem ter lido as cartas. eu imaginei que ia ser uma coisa bem genérica e não é, né, Lídia? Ele foi bem específico. O que acontece é assim, ele não respondeu carta por carta, pessoa por pessoa, ele respondeu assunto por assunto. Então, às vezes, um mesmo assunto abordado por dois acadêmicos, ele responde com uma carta. E quando o Roberto terminou, se não me engano, ele psicografou inicialmente nove respostas, o próprio Dr. Bezerra ia falar para ele, ainda não terminou, nós vamos terminar depois. E aí, é porque existiam alguns conteúdos que ele queria abordar no livro e que não existiam as cartas. E aí, os meninos do departamento acadêmico pediram mais cartas por e-mail e os alunos foram mandando, alunos recém-formados, residentes, né, os médicos jovens, que nem a Lídia, por exemplo, ela se formou, ela já é médica, mas ela ainda é muito ligada ao departamento. Porque a família espiritual dela está ali, naquele grupo. É quem ela reconhece, é a turma dela, né, como eu reconheço a minha turma, como eu sei que eu tenho que trabalhar ombreado com determinadas pessoas que vieram junto comigo, a Dra. Malini falava, morão junto não faz cerca, então, eles pegaram esses espíritos e jogaram no Brasil inteiro para a gente se encontrar e fazer a cerca, cada um num canto. E aí, esse grupo começou a fazer, a coletar essas cartas e depois, ainda em Portugal, o Roberto, no ano seguinte, o Roberto psicografou as outras cartas. E aí, da gente se organizar, os meninos pegaram as cartas dos acadêmicos, a resposta, Dr. Bezerra. E aí, nós fomos convocando os presidentes de AME que tinham alguma afinidade com aquele tema para escreverem também. Então, vocês vão ler lá no livro a pergunta do aluno, a resposta do Dr. Bezerra e o comentário do colega, que muitas vezes é um comentário que tem referências bibliográficas, que tem uma série de conteúdos científicos para provar que aquilo tem um conteúdo. um dos organizadores do livro, que é o Marcos, Marquinhos, lá de Minas, ele botou a cereja no bolo, porque ele descobriu que existiam várias palestras da Dra. Marlene no YouTube. E, pesquisando, ele conseguiu achar uma palestra dela para cada tema. e no final do capítulo tem um QR Code. Eu vou explicar para vocês porque eu não sabia, eu aprendi agora. O QR Code é um negócio quadradinho e você consegue baixar de graça no seu celular um app que lê aquele QR Code. Então, você coloca a imagem do seu celular, ele pega aquele QR Code e te manda para o endereço da palestra. Automaticamente, você vai cair na palestra que ele escolheu para aquele tema. aí fechou, né? Aí fechou. Então, tem o acadêmico, tem o presidente na espiritualidade da associação, o grande orientador dando a orientação, aí um presidente da AME aqui na Terra dando a sua versão e a Dra. Marlene fecha com chave de ouro todos os capítulos. Desde o prefácio até o último capítulo. Bom, é um presentaço. E se você não lê, o azar é seu. Muito obrigado. 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 Eu creio que nem precisaria convidar a Dra. Lídia, mas o tempo é todo seu. Não é ideia, isso tem uma diferença aqui. Eu falo baixinho, então tem que ser alto aqui. Quantas carinhas conhecidas. Eu não precisaria falar, né? Poxa vida, depois de ter terminado com o azar, é seu, fica difícil. Tem como ligar aqui o slide para a gente? Bom, então vocês já entenderam o que é a obra, né? Nós temos aí 15 cartas do Dr. Bezerra. Quando eu era estudante, eu escrevi uma carta e agora como médica eu fui escrever um capítulo sobre um dos temas do livro. E o livro está muito rico, viu? O que nós decidimos enquanto organizadores da obra é que nos locais, nós já lançamos o livro no Rio de Janeiro, mas nos locais onde nós temos organizadores, nós teríamos alguém sempre falando no lançamento alguns trechinhos do Dr. Bezerra, só para dar aquele gostinho, sabe? Do que é que o Dr. Bezerra está querendo passar para a gente. E aí vocês imaginem a minha situação lendo as 15 cartas, fui selecionar os trechinhos. Eu acabei quase com 40 trechos. Eu falei, minha nossa senhora, o que eu vou fazer? Eu preciso de uns 7, 8 trechos aqui. Então eu fui diminuindo, diminuindo, pensando em enfatizar algo que coubesse a todos nós. Nós temos aqui poucos estudantes. Então eu vou tentar enfatizar um pouco algumas questões pertinentes a todos nós aqui. Pessoas que estamos em busca de saúde, que estamos em busca de paz, que estamos em busca do nosso autodescobrimento. Mas existem inúmeros temas que o Dr. Bezerra aborda na obra e que eu não vou ter tempo de citar aqui. Eu vou trazer realmente só umas pinceladas. O objetivo é só dar o gostinho mesmo, né, Décio? Como lançamento. Para a gente começar, eu queria trazer um trecho que está contido na obra Nos Domínios da Mediunidade. Um dos capítulos, um dos colegas que escreveu o capítulo, o André Luiz Ramos, ele traz esse trecho de André Luiz, que diz o seguinte. Na superestrutura dos astros, da superestrutura dos astros, a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas aquáticas estão contidas no oceano infinito. Tudo está contido na mente viva de Deus. Nós estamos contidos na mente viva de Deus. Como o João diz no capítulo décimo, se não me engano, eu e o Pai somos um. Então eu gostaria de começar a nossa reflexão da manhã pensando um pouco sobre isso. A nossa existência, a nossa origem é divina. Tudo que existe parte desse ponto divino. E a nossa caminhada paulatina é de encontro com esse divino. Um encontro consciente, do subatômico ao supracósmico. A busca por um encontro com Deus. Dr. Bizerra vai falar sobre isso, como eu vou mostrar, durante toda a sua obra, em diversas formas, de diversas maneiras. Então se a gente parar para pensar sobre isso, nós somos criaturas que viemos de um ponto comum, de uma origem comum. Estamos aqui, nessa caminhada, para fazermos esse movimento de reencontro com o Pai. Na minha opinião, e eu escutei isso de um orador espírita muito querido, o André Siqueira, o Chico César, que é um poeta paraibano, fala muito bem, de uma maneira muito bela e muito poética sobre isso, na sua música O Estado de Poesia. Vocês já ouviram essa música? A princípio, essa música, acredito eu, foi escrita pensando numa relação a dois, mas de uma maneira muito profunda. A gente pode tentar enxergar esse nosso movimento pessoal de encontro com o divino através da sua letra. Chico César diz mais ou menos assim, para viver em estado de poesia, que aqui significa esse estado de conexão consciente com o divino, de entrega, de plenitude com o Pai. Para viver em estado de poesia, eu me entranharia nesses sertões de você, para deixar essa vida que eu vivia, de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia, menos dia, eu todo me encantaria pelo todo do teu ser, para misturar meia-noite, meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo eu queria, a canção do bem viver. Então, Chico César fala exatamente desse nosso movimento de entrar nas entranhas do Pai, a partir da nossa experiência enquanto espírito individualizado. E esse movimento, ele se dá de maneiras diversas, como o Dr. Bezerra vai mostrar para a gente. Ele coloca, por exemplo, que o referencial da nossa vida é sempre Deus, ou deve ser Deus. E esse referencial da vida expressa-se, segundo o Dr. Bezerra, em sua lei natural e divina. E só através do respeito a ele, pela vivência plena de sua lei, será possível para nós construir a saúde no mais amplo aspecto do seu entendimento. Então, ele nos coloca, o nosso convite é usado o referencial de Deus e a partir da vivência da sua lei, nós conseguiremos vivenciar a saúde em sua plenitude. E aí a gente pode se perguntar, mas o que é essa saúde? Que saúde, né? A que saúde ele se refere? Esse titulozinho é Medicina do Futuro é um dos temas do livro. Então, cada citação vai ter aí uma temática, uma carta que o Dr. Bezerra traz para a gente. que saúde é essa que ele se refere? E aí nós temos dois trechos contidos no livro que nos esclarecem em relação a isso. Segundo o Dr. Bezerra, a saúde é a plena harmonia da alma e isso está contido ele parafrasei Emmanuel na obra O Consolador. Emmanuel diz que a saúde pode ser entendida como a perfeita harmonia da alma e a doença ao contrário momentâneo de tal fato. E ele ainda vai mais além. A saúde se confunde com felicidade. Então, dentro da ótica do Dr. Bezerra que é a ótica do ideal médico espírita a saúde vai muito além da ausência de doença mas também muito além de muitos outros contextos que a gente vê às vezes defendidos dentro de uma ótica materialista. Ele coloca que a saúde pode ser entendida como a perfeita harmonia da alma. A felicidade a experiência consciente do equilíbrio o que não necessariamente envolve a ausência de processos mórbidos ou processos patológicos. Então, acredito eu que a gente pode entender a saúde sobre esse aspecto como sendo exatamente aquele momento de estado de poesia em que nós estamos em equilíbrio plenos conscientes e assim experienciando felicidade experenciando saúde. Não é? E ele diz que isso se dá vejam vocês pela vivência plena da lei divina. Que lei é essa? Que lei é a lei divina? O doutor Bezerra vai nos esclarecer sobre isso em mais um trechinho. Ele diz toda a criação se encontra interligada. Estamos todos imersos na mente viva de Deus, não é? A única energia que verdadeiramente faz com que essa teia seja eficiente e fortaleça a todos é o amor. Então, essa lei única e divina é a lei do amor. Um amor aqui visto muito além do que um sentimento, muito além do que apenas um comportamento. Isso envolve também, mas é mais que isso, é uma lei. Uma lei que define uma força agindo diuturnamente sobre nós. Uma força que nos convida invariavelmente a caminhar em direção à saúde, à perfeita harmonia da alma. A nossa escolha vai ser se nós vamos tentar trilhar os nossos passos conscientemente de acordo em alinhamento com essa lei ou se nós vamos ficar nos revoltando, nos debatendo. A gente já vai ver o que isso vai gerar em nós. Então, a experiência do estado de poesia, de comunhão com o divino, a experiência do reino de Deus dentro de nós vai vir a partir do momento em que nós decidirmos deliberadamente agir em sintonia com essa lei do amor. com a lei do amor. Nós estamos hoje, nesse momento, aqui, para isso. Para agir de acordo com a lei do amor. E aí cada um vai interpretar isso dentro do coração. Será que eu estou aqui hoje para conhecer uma obra, para tentar me melhorar, para tentar aprender mais sobre o amor? Poxa, eu estou caminhando em direção, em sintonia com essa lei. Eu gosto de enxergar, talvez até por uma influência educacional do professor Décio durante toda a minha graduação lá na AME. Essa força, essa lei, eu não sei se vai ser didático para vocês também, como um verdadeiro vetor que nos impulsiona, nos propele diuturnamente, como eu disse, em direção a Deus. Todas as vezes que as minhas ações vão na contramão disso, eu vou para outras direções, eu mesmo me direciono para outros vetores, vem a vida, porque nós estamos imersos nessa lei e nos joga de novo em direção a ela. Como? Como é que a vida faz isso? Vamos pensar? o que o doutor Bezerra nos fala. Cada experiência, cada passagem na estrada da evolução é oportunidade de crescimento e transformação. Então, cada experiência, não é algumas experiências, cada experiência é oportunidade de crescimento e transformação. É oportunidade pessoal para que nós pensemos aonde é aonde é aonde é que está o amor? Como é que eu vou entrar em sintonia com o amor dentro desse contexto? Se tem alguém aí do seu lado fazendo um barulho incomodativo, é oportunidade. Se tem um familiar difícil, é oportunidade. Se tem uma dificuldade no trabalho, é oportunidade. Sempre de buscar a sintonia com a lei do amor. mas quando a gente não faz isso, a gente sofre. Então, olha o que que o Dr. Bezerra diz. A doença, e aqui eu tomei a liberdade de colocar entre parênteses o sofrimento, na sua mais ampla acepção, o sofrimento é algo bastante complexo, vamos tentar olhar ele de maneira ampla, cada um usando dentro do próprio coração na situação que lhe gera sofrimento. A doença é moral e o corpo é o espelho dessa dor moral, a qual se escoa através de um órgão ou sistema para despertar um posicionamento novo que reconduz o espírito ao caminho da saúde. Aí tem um baita resumão do ideal médico espírita, tem um baita resumão. A doença, o sofrimento, é sempre um convite a um posicionamento novo. Não é do tipo assim, estou passando por esse sofrimento aqui, deixa eu passar, vou purificar. Não é isso. O sofrimento está aqui para chamar a um posicionamento novo. A pergunta é, qual é esse posicionamento? Qual é o posicionamento novo que o amor está me convidando a ter? Olha só como ele diz que a gente deve proceder frente a esse sofrimento. A terapêutica eficaz frente a esse sofrimento é a do evangelho, que convida sempre o espírito à busca e ao exercício do amor em suas mais variadas expressões, possibilitando a todos a edificação da vontade reta e consoante com a lei. Nossa, tem tanta coisa aí dentro dessa frase que é até difícil. Eu tive uma experiência, deixa eu compartilhar antes que eu esqueça, que eu li as cartas a primeira vez para a gente, nós organizamos a obra, para nós direcionarmos os temas. Aí eu li de novo para a gente direcionar os colegas que iriam comentar os temas. E aí eu fui ler uma terceira vez depois que tinha sido lançado. E agora uma quarta vez, as cartas, então eu li bastante, né, doutor? Doutor Bezerra, pelo menos eu estou lendo. E cada leitura era algo novo que saía. Porque as cartas são curtas, questões de duas páginas, mas cada frase é um tapa na cara. Impressionante. Vamos tentar destrinchar isso aqui que o doutor Bezerra está dizendo, que eu vou propor um exercício para vocês. Porque senão vocês só vão ficar ouvindo aqui, vão sair, né, vão para casa e pouco ficou. Então vamos tentar entender. Primeiro ele diz que a terapia é a do evangelho. O evangelho em grego significa boa nova, notícia nova, mensagem boa. então ele diz que a terapia é a aplicação do evangelho nas nossas vidas através do exercício do amor. Então o amor é uma lei, é uma força como nós já comentamos, mas na nossa vida cotidiana o nosso desafio é exercitarmos o amor. E o que é o amor? Eu adoro falar sobre isso toda, fala, meu Deus já deve estar cansado de escutar, né? O que é o amor, meus amigos? Toda vez que eu falo sobre isso em algum local há silêncio. Então acho que é por isso que eu continuo repetindo. Paulo, na primeira epístola aos coríntios, o amor é paciente, é benigno, ele não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, não se alegra com a injustiça, mas regogiza-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Então nessa passagem de Paulo, ele nos coloca o amor como um comportamento, um exercício da paciência, da bondade, do desprendimento, da tolerância, da justiça. então nosso exercício é de todas essas virtudes, de todas essas virtudes, diuturnamente. Então uma pergunta mais prática para a nossa vida comum, na minha opinião, é no momento do sofrimento, nós nos perguntarmos qual é a virtude a ser exercitada, porque essa virtude é a expressão do amor. Façamos um exercício então, apenas com a finalidade de otimizarmos a nossa caminhada. Eu fiz quando eu estava preparando e foi muito bom, talvez seja bom para vocês. Bezerra está nos dizendo que a doença, o sofrimento, a dor, é sempre um convite a um posicionamento novo. Concordam? Então fechem os olhos. Qual é o sofrimento ou a dor que você tem experienciado? Pode ser a dor na coluna, como é o meu caso, pode ser uma dor de estômago, uma hérnia de disco, um diabetes, uma dor de cabeça. Qual é o problema de saúde que você tem passado? E agora a pergunta, qual é o convite para o posicionamento novo? Não precisa de grandes reflexões, grande profundidade. O que vem do coração? Qual é o convite? É para eu me cuidar mais, é para eu ser mais paciente, é para eu falar menos, é para eu respeitar mais os meus limites? muitos ainda de olhinhos fechados. Esse é o exercício consciente. Esse é o exercício. Qual é o posicionamento novo? A gente não precisa de grandes conhecimentos de psicossomática nem nada. É a nossa vivência pessoal, é o nosso coração. Se a gente deixar ele falar, como a nossa essência é divina, a nossa origem é divina, o nosso potencial é divino, a resposta vai vir. Para que nós não passemos por esse sofrimento e cheguemos ao final da jornada e tenhamos que começar de novo, porque nenhum posicionamento novo surgiu. Pensemos sobre isso em casa, caso queiramos. Qual é o posicionamento novo? E aí doutor Bezerra vem elucidar mais a fundo essa questão dizendo que não são as crenças que transformam e fazem crescer os espíritos, mas sim a atuação em cada passo da caminhada, tendo como referencial suas convicções, ou seja, o testemunho através da fé. E eu quis salientar aqui para vocês, não são as crenças que vão nos transformar, não são, não adianta nada eu achar que a doença é um convite ao posicionamento novo se eu não der o testemunho, essa é a palavra mais importante, o exercício, a reflexão, o movimento interno consciente para me sintonizar com o amor. E no trabalho? E no trabalho qual é a mensagem que o doutor Bezerra de Menezes traz para a gente em relação ao nosso trabalho? e aí vem o doutor Bezerra, né? O profissional espírita não pode se esquecer de que ele é o doente mais comprometido e o maior necessitado. Então, assim, quem é espírita aqui? Nós somos os mais comprometidos e os mais necessitados. É custoso para a gente isso, né? É custoso. A gente tem uma tendência, um condicionamento a se achar, não vou falar não sei se eu vou não vou falar por vocês. Porque a gente tem tanta informação de qualidade tanta coisa boa o que que são as obras do André Luiz, né? Somos os mais doentes e os mais comprometidos. E ele diz que no nosso trabalho seja no nosso trabalho profissional com a família nas nossas ações as nossas crenças devem ser o colorido a trazer brilho a trazer contribuições para o nosso trabalho. As nossas crenças tem que modificar as nossas ações no nosso trabalho. Nós temos de ser reconhecidos enquanto pessoas que querem viver em sintonia com o amor. Nós não vamos ter essa presença como o Dueste falou que a doutora Marlene tinha moral essa imposição moral. mas nós trazemos uma ideia muito mais profunda a respeito do que são as experiências da vida. Então os nossos amigos tem que se sentir acolhidos por nós as dificuldades dos nossos colegas de trabalho tem que ser acolhidas por nós darmos o exemplo da paciência não é? Da bondade do respeito para com eles. As nossas crenças devem ser o colorido do nosso trabalho. E na prática em saúde? O doutor Bezerra traz mensagens lindíssimas para todos nós que somos profissionais de saúde. Ele diz que ser médico é ser terapeuta é oferecer-se para mostrar ao que sofre que existem sim caminhos de melhora e somente se cura quando o espírito cumpre a lei de amor através da realização plena em si mesmo de todas as virtudes. Realizar em si. O indivíduo vai se curar vai experienciar saúde, plenitude e paz através da vivência dessas virtudes. O papel do verdadeiro terapeuta é o de reconduzir a criatura à sua real essência que é divina e é plena de possibilidades. Fadada à perfeição. É muito gostoso ler isso, né? Somos fadados à perfeição. Fadados à plenitude. E aí nós vamos caminhando em direção a isso e olha o que que ele diz pra gente. No contato com o paciente, no contato com aquele que a gente auxilia, o convite é pra que a gente lembre aquele indivíduo. Você pode melhorar, mas a cura real vem do seu autodescobrimento, vem do seu autoencontro, da sua autotransformação. Olha o que ele diz. O único e verdadeiro instrumento para levar o doente ao sentido de cura é o amor. O amor expresso nas nossas ações, quando nós nos comportamos amorosamente com o outro e quando é essa energia que circula na relação terapeuta-paciente. Não sei se vocês têm tido experiências assim com o médico, o terapeuta de vocês. Uma relação que permita a energia do amor, a força do amor se manifestar através dela. A partir de um bom diálogo, de empatia, de compaixão, de respeito, de autonomia. Isso é fundamental para que aquele que a gente está buscando auxiliar encontre um sentido mais profundo naquele processo. Esse mesmo exercício que vocês fizeram agora há pouco, porém de uma maneira muito mais profunda, mais constante, cotidiana. Então, só com amor. a doutora Cristina Porraus, que da Universidade de Washington, ela diz que esse momento do healing, que é um momento que vai muito além de simplesmente buscar pela ausência de doença, ele se estabelece no silêncio das energias que circulam entre o terapeuta e o paciente. É naquele contato, é naquele momento. Então, isso é muito poderoso, isso é muito poderoso para os estudantes de medicina que estão aí. isso é um baita, um baita convite do doutor Bezerra para nós sairmos do que o status quo na medicina propõe ou das outras áreas da saúde, para a gente ir para uma prática muito mais profunda com os nossos pacientes. Ele diz o seguinte, e eu achei isso incrível, incrível. A higienização dos pensamentos, o exercício do cuidado meticuloso consigo, o respeito ao outro enquanto diferente e ao mesmo tempo irmão e a busca persistente do cumprimento da lei de amor em breve farão parte dos receituários médicos. A hora que eu li isso, eu realmente fiquei assim, porque a gente adora esse tema, de autoaprimoramento, de autoencontro, de vivência do amor. E ele diz que em breve isso vai fazer parte dos receituários médicos. O autocuidado, o autoamor, a vivência do respeito com o outro. Dona Maria, seu João, como é que estão as suas relações de respeito com o outro? A gente brinca muito entre nós que somos médicos, estudantes de medicina, quais vão ser os nossos receituários para os nossos pacientes? Porque as pessoas estão carentes disso. Então isso aí tem que fazer parte da nossa medicação diária, enquanto doentes que somos. e na nossa relação com o outro, e aqui eu vou caminhando para encerrar. O doutor Bezerra diz o seguinte, e nós sabemos disso enquanto espíritas, a maior honra da alma em sua caminhada é a de poder servir. Não agir de tal forma é se perder no cipoal das lutas humanas. Estamos aqui para amar, o que significa que estamos aqui para servir? A doutora Marlene falava muito, e eu acredito que tínhamos uma sintonia muito grande nesse tema, sobre a liderança servidora. Sermos líderes servidores daqueles que estão ao nosso redor. Servirmos aqueles que estão ao nosso redor. O que não significa ficar atendendo o desejo das pessoas, desejos momentâneos, mas sim as necessidades do outro. Contribuir para com as necessidades do outro, ajudando a atendê-las. E por fim, eu gostaria de trazer um trechinho do Gilson, que é o nosso atual presidente da Associação Médico-Espírita, no epílogo da obra. Ele diz o seguinte, muito em sintonia com essa frase do Dr. Bezerra. O amor divino, assim como André Luiz nos falou lá nos domínios da mediunidade, sustenta o plano da existência. Em todas as manhãs acordamos com a mensagem silenciosa da natureza, que nos ensina a servir sem nada exigir. Serve o sol, serve a árvore, serve a chuva. Todos nos ensinando que a felicidade de se doar em serviço do mundo, todos nos ensinando a felicidade de se doar em serviço do mundo para retomar a si mesmo em nível mais alto. Veja, servir para retomar a si mesmo, conscientizar-se de si mesmo. O que é o si mesmo? O que somos nós na nossa mais profunda essência? Nós somos o divino em essência. A nossa essência é divina. Clamando, querendo a todo instante florescer, querendo a todo instante desabrochar, querendo a todo instante estabelecer uma linha equilibrada em nós mesmos. Então, o convite em profundidade é pela vivência do amor, através da sua prática, através do servir, através do autodescobrir-se enquanto divino, entendendo os convites que a vida nos traz. Segundo o doutor Bezerra na obra, é isso que vai nos permitir a experiência da saúde, a experiência da paz, a experiência do perfeito equilíbrio da alma, a experiência, enfim, daquilo que Chico César chamou de estado de poesia. Então, o meu convite a vocês e o meu pedido a Deus é que nós possamos nos conscientizar desse movimento e desejarmos no mais profundo do nosso ser esse estado de poesia. Como diria Chico César, para viver nesse estado de poesia. Pai, eu, de todo bom grado, me entranharia nas entranhas do seu ser para desbravar meia-noite, meio-dia e, enfim, saber, pai, que eu ainda cantarei a cantoria que há tanto tempo eu queria, a canção do bem viver. Muito obrigada, meus amigos, e eu vou encerrar agradecendo o doutor Bezerra. Doutor Bezerra, o seu exemplo me inspira a almejar um mundo melhor. Esteja conosco agora e sempre. Muito obrigada pela obra. Eu também sou um pouquinho mais baixa. Despeço comentário de nossa parte. eu acredito que não só nós aqui em Campo Grande pudemos assistir, mas fizemos diversos comunicados e algumas divulgações e nós tínhamos, estamos tendo, né, nesse momento, a Jesus Salgueiro de Estocolmo, da Suécia, a Marta Frommelt, no Principado de Liechtenstein, Teresia Batista em Kiev, na Ucrânia, Márcia León em Brasília, Eni no metrô e depois da casa dela, que eles estavam também fazendo outra cobertura por lá, a Rosa Fiusa em Colônia, na Alemanha, o Ed Patrick nos Estados Unidos. Esses são alguns dos nomes que a gente relacionou para mostrar que, graças a Deus, outras pessoas também tiveram oportunidade de ter acesso ao vivo na palestra de hoje. Vocês vão responder alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só vir aqui na frente fazer a pergunta, porque não temos microfone. Não temos microfone para ir aí. Como? Gustavo vai ver de colocar um telefone, o telefone, o microfone se alguém quiser fazer perguntas. de qualquer forma, nós estamos já finalizando e no piso térmico, no espaço Chico Xavier, o doutor Dessa e a doutora Lídia estarão lá para autografar livros e também vocês tomaram um cafezinho com a gente, um chá com a gente. Dr. Doutor Dessa vai trazer uma informação para nós aqui, enquanto isso. eu queria aproveitar para convidar vocês também, a gente está lançando um livro que também, aí foi um presente que eu ganhei, de escrever um livro com a doutora Irvênia e com o Sérgio Lopes de Pelotas, o livro se chama O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. A gente não fez o lançamento aqui, porque eu tenho uma esperança muito grande de trazer os dois para Campo Grande e a gente fazer esse lançamento junto. A doutora Irvênia já esteve aqui, o Sérgio Lopes ainda não veio. Eu estou pensando em cedá-lo, colocar ele dentro do coisa e trazer. Mas aí a gente faz o lançamento oficial, mas o Cérebro Triuno é o desdobramento sob o ponto de vista científico dos três capítulos do 4 e 5, acho que o 3, o 4 e o 5 do Evolução do Mundo Maior, em que o André Luiz fala das três andares da casa mental. Essa informação do André foi confirmada pela ciência alguns anos depois por um autor chamado Paul Maclean. E o que a gente fez nessa obra foi fazer essa conexão entre a observação do André Luiz e o conhecimento científico que a gente tem na atualidade. A doutora Ervena escreveu a primeira parte falando da neuroanatomia funcional e dessa ligação entre as duas teorias. Eu falo da neurofisiologia transdimensional, ou seja, como é que a nossa alma se conecta com essas estruturas. E o Sérgio Lopes fala sobre as leis morais e os três andares da casa mental. Então ele pega a informação da neurológica e faz a contextualização com as leis morais. Então o livro é para ser estudado, não é um livro para você ah, vou ler no final de semana e tal, é um livro mais chatinho, mais difícil, mas é um livro que não foi escrito para médicos, ele foi escrito para o leigo interessado, para quem quiser conhecer um pouco mais. Eu acredito que quem trabalha com mediunidade, o pessoal que trabalha na casa espírita, que gosta de estudar, por exemplo, obsessão, vai se interessar pelo conteúdo. Ele faz você mergulhar num conhecimento que nem a própria medicina se deu conta, ainda porque a medicina oficialmente não admite a mediunidade ainda. Então a gente já tem essa vantagem. O livro já está à disposição aqui na Arquitécnica também, e se você veio mesmo a fim de estudar, você já tem duas obras para levar para casa hoje. A Casa do Dr. Bezerra e o Cérebro Triuno a serviço do Espírito. Tá bom? Bom dia a todos. Na verdade, não é uma pergunta, na verdade, é um agradecimento. Porque eu já vou chorar já também, com o Dr. Dess. Porque foi uma manhã maravilhosa. O Dr. Dess, eu já conheço, é um parceirão nosso lá no Maria Modesto. uma pessoa que a gente tem profunda admiração, ele sabe o seu trabalho. E agora, conhecendo essa jovem maravilhosa, não dá para ter pergunta, porque foi tudo tão bem esclarecido e resumido pelo Dr. Bezerra também, sobre o amor, me falou tão profundamente. Nossa, é uma bênção. Desculpem, eu só tenho a agradecer a Deus, aos dois, vou devorar essa obra e tenho certeza que ela trará grandes benefícios, não só aos que estudam a medicina, mas muito, muito para todos nós. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a mãe da Lidinha e agradeço também a Deus por me deixar cuidar dessa pessoa especial. Acho que não estou preparada, mas sempre vou cuidar dela com o maior carinho, mesmo com as minhas limitações. Agradeço ao Dr. Désio, que a Lidinha é a pupila dele e ele nos traz tanto conhecimento também. Nos acolhe com tanto carinho sempre. Obrigada por essa casa que acolhe tantas pessoas que precisam de orientação nesse mundo em transformação. Agradecer a Deus essa oportunidade. Muito obrigada. Gratidão por tudo. Alguém mais gostaria de falar? A gente sabe que o Dr. Bezerra de Menezes trabalhava com homeopatia também, né? Eu não sou da área médica, mas eu sou uma fã da homeopatia e eu queria saber se no livro é abordado essa temática e o que a gente pode esperar. Doutora, pode responder. Esse foi complô que ela me perguntou aqui no off e o Dr. Bezerra escreveu uma carta só sobre esse assunto. Então tem um capítulo lá, homeopatia versus alopatia. Tem várias questões interessantes que não havia tempo de nós comentarmos, mas tem um capítulo sobre terapias complementares, tem um capítulo sobre pesquisa, qual a importância de nós pesquisarmos enquanto espíritas ou espiritualistas. Mas tem um capítulo sobre física, exatamente. Então tem um só sobre essa questão. Quem gosta da homeopatia vai gostar bastante desse capítulo. E aí quem fez os comentários, quem tem seus comentários após, foi um médico homeopata. não, não foi. Se não me engano foi o Andrei, que é o presidente da AMI Minas Gerais que é o meu padre. tem mais uma pessoa. Nós somos bastante democratas. Bom dia a todos. Agradeço as palavras pessoalmente. Foi muito bom para mim. Eu queria saber de vocês que trabalham também tentando fazer uma ligação do espiritualismo ou espiritismo com a academia e tudo. Eu queria saber de vocês se vocês têm algum conselho, alguma orientação porque é bem difícil lidar com... Eu trabalho em uma universidade também. E quando você está lidando com uma ciência que não é positiva como química e física por exemplo na educação particularmente que é onde eu trabalho tem campo basicamente para qualquer tipo de teoria. E às vezes é difícil você tentar colocar mais a questão do sentimento do amor as pessoas qualquer coisa que elas queiram acreditar que tem uma coerência interna tem campo para isso. E às vezes eu me pego com uma dificuldade grande e aí eu também penso na minha pequeneza ainda como eu sou pequeno e como a gente não tem capacidade de mudar a cabeça do outro. Então, como que é difícil e se vocês têm algum conselho assim... Claro, eu sei que eu tenho que ser paciente, tenho que confiar em Deus, sei que eu sou pequeno, não vou mudar os outros. mas dá uma angústia você ver que as coisas podiam mudar, a educação é tão importante e dá uma ansiedade, mas eu sei que eu preciso me recalmar. Depois da resposta do doutor Décio, nós convidamos o senhor Catônio para que faça a prece de encerramento. Como é que é o seu nome? Oi? Rafael. Bom, Rafael, seja bem-vindo. Eu vou te falar, eu já passei por várias fases, mas algumas coisas que você falou mexem muito comigo porque foram coisas que passaram pela minha cabeça também. Eu não sei se é conselho, mas eu vou te dizer como é que eu me safei dessa. Bom, primeiro, tomando a consciência de que eu nunca vou mudar a cabeça de ninguém. A única cabeça que eu consigo mudar é a minha. Segundo, que a minha certeza absoluta que o que eu estou fazendo é o que eu tenho que fazer. E eu sempre falo isso, até agradecendo a Noemi aqui e a Jônia, são pessoas muito queridas, me salvaram, salvaram a minha alma aqui em Campo Grande. E, assim, até se eu tiver errado, se eu tiver andando na direção certa, eu vou fazer o certo, sabe? Até se eu trouxer um conteúdo errado, mas se eu tiver andando na direção da espiritualidade, a pessoa vai estudar para provar que eu estou errado e, quando ela provar que eu estou errado, ela vai revelar a verdade. Então, isso daí foi me trazendo uma certa tranquilidade em dois sentidos. Primeiro, eu não estou mais nem aí com o que eles pensam de mim. Eu já fui demitido da disciplina que eu dava em Santos, na Faculdade de Medicina, porque eu escrevi o livro Fisiologia Transdimensional. E não fui demitido assim, olha, você está demitido porque você escreveu um livro sobre espiritualidade e a gente não concorda. Eles fizeram da pior maneira possível. Eles boicotaram a disciplina, eles atrapalharam o curso para dizer que eu era incompetente em me mandar embora. E hoje, eu fico, assim, feliz com o que aconteceu, porque eu nunca fui tão convidado para falar na faculdade de medicina depois que me mandaram embora. Quando eu era professor, ninguém queria saber de mim. Então, eu fico pensando assim, se eu for muito, fizer tudo que eu puder fazer dentro da minha limitação, eu vou ser um bom instrumento e eles vão saber o que fazer. Isso baixou muito o meu nível de ansiedade, sabe? Porque eu sentia essa mesma coisa que você. E, às vezes, eu ficava irritado quando as pessoas vinham colocar como uma verdade absoluta o materialismo e dizer que tudo que você está falando é bobagem. No primeiro momento, eu me sentia bem incomodado. hoje eu não ligo mesmo. Outro dia, me mandaram um e-mail falando, olha, eu faço parte de um grupo espírita que diz que o Chico não foi tão importante e que tudo que tem na obra do André Luiz é bobagem. O que você tem a me dizer? Eu respondi assim, ore por eles. Porque não está vendo o óbvio, ou pelo menos não está vendo o que eu estou vendo. Pode ser que eu seja o cego. Mas, se eu estiver andando na direção certa, eu vou ajudar. Então, eu acho que assim, a gente só não tem o direito de se esconder na academia. E isso demanda uma certa coragem. De você não ligar que as pessoas se ridicularizam. Porque vão ridicularizar. Se não for na tua cara, vai ser por trás. Ore por eles. Entendeu? E aí, você vai seguindo o seu caminho porque você vai ver que o que você, a sua importância dentro do contexto que você está vivendo, a espiritualidade vai te oportunizar. se você estiver lá disponível, o que a gente não pode é ter raiva deles, nem medo. A gente tem que ter serenidade. Foi assim que eu consegui o meu espaço de serenidade dentro de mim mesmo. E, devagar, mesmo contra algumas pessoas, às vezes, um certo respeito da minha posição dentro da academia. e hoje está ficando mais fácil porque existem muitos pesquisadores fazendo pesquisa de qualidade e publicando em revistas internacionais esse conteúdo. Aqui mesmo em Campo Grande, a gente tem o Marco Aurélio, a Lídia já publicou um monte de coisa. Eu sei que ela está participando de um livro que vai ser muito importante, que é um tratado de medicina e espiritualidade que vai ser publicado aqui no Brasil, trazendo essa base empírica, que é uma base que quando o cara falar que você é bobo, você fala assim, lê lá, então, vai ver. Existe uma ciência produzida com as regras da ciência, que a gente não precisa mudar de ciência para provar que o Espírito existe. Se a ciência é a busca da verdade, ela é a busca da verdade e a verdade vai ser revelada, não interessa como. Então, eu sou contra muitos espíritas que dizem assim, que tem uma ciência espírita e uma ciência materialista. Não é. A ciência é a ciência. O que a gente busca é que dá a característica. Então, eu acho que nós vamos, estamos caminhando e cada vez vai ficando mais simples, mais fácil a gente trazer esse conteúdo de uma maneira mais consistente. Mas, o que eu tenho para te dizer é isso. Eu me posicionei, aceitei a minha posição, as pessoas que comungam comigo acabam se aglutinando, as que não gostam acabam se afastando e eu durmo bem tranquilo. Porque eu acho que eu estou fazendo dentro das minhas possibilidades o que dá para eu fazer. Você quer falar, Lidia? Eu comecei a trabalhar com isso muito jovem, desde o meu segundo ano lá na educação médica, lá na Famed, na Universidade Federal. E o que eu aprendi ao longo desses quase oito anos foi focar a minha energia naqueles que poderiam comungar comigo, que foi o que o Décio falou. Não necessariamente que tenham a mesma opinião que eu, mas que estejam abertos. Então, eu sempre digo isso para as mais diversas pessoas que entram em contato comigo. Se você quer estabelecer uma ideia nova, um grupo novo, um estudo novo, busque aqueles que possam se interessar e comece com eles. Não dando atenção ou não focalizando a sua atenção naqueles que pensem diferente ou que tenham premissas preconceituosas ou qualquer coisa assim. Concentre-se naqueles que podem pensar ou serem abertos a entender melhor algum processo com você. Busque desenvolver algo com eles que seja optativo, que seja eleitivo da forma que for possível e aí as coisas vão começar a caminhar, como o Décio falou. As coisas vão começar a fluir. A experiência que eu tenho visto e se repete diuturnamente é que quando esses grupos começam a estabelecer, as iniciativas começam a se estabelecer, quando a gente abre para algo maior, por exemplo, que a gente vai fazer um simpósio ou um evento, aí vem todo mundo, aí a gente arregimenta a massa. Mas para iniciar, para começar, buscar aqueles que pensem de uma forma mais aberta e começar a aprofundar estudos ou ideias com eles. E aí a coisa vai crescendo, o bolo vai crescendo, o bolo vai crescendo. Hoje em dia, as iniciativas em espiritualidade lá na FAMED são ostensivamente conhecidas e já tem anos, tem ligante quase 60 estudantes todo ano lá. Mas a gente começou com 10, 12, né, Décio? Um livro, 10 cadeiras, eu, Décio e 10, 12 estudantes, né, Décio? Então é isso. Concentre as suas energias naqueles que possam se nutrir contigo dessa ideia nova. Tá bom? Bom dia, bom dia a todos. Vamos então fazer uma prece neste momento. Deus nosso Pai de infinito amor e bondade, enquanto o nosso planeta Terra ainda se contrai das dores provocadas pelo ódio que se espraia, enquanto lágrimas ainda banham as faces de tantos que sofrem por estarem em desarmonia com as tuas leis. Enquanto nós, brasileiros, ainda somos devedores para com o Mestre Jesus, porque ainda não fomos capazes de instituir em nossa Pátria o coração do mundo, a Pátria do Evangelho. Nós queremos te agradecer pelos semeadores de luz que vêm nos recordar das nossas necessidades e das nossas possibilidades. Nós queremos te agradecer por esses Espíritos iluminados que trabalhando a partir dos contatos com o nosso Governador Espiritual se esforçam cotidianamente pela nossa transformação. E queremos te agradecer por esses irmãos nossos, trabalhadores encarnados, que tentando ultrapassar o véu da ilusão material, estabelecem contatos com semeadores de luz, buscam as sementes, plantam essas sementes nas obras que se concretizam sobre a superfície do planeta, para que possamos todos nós nos abeberarmos da água que vai descedentar o Espírito, da claridade que vai iluminar as nossas almas. E para que possamos compreender que a superação da dor não depende do outro, mas de nós mesmos. E se nós sofremos as circunstâncias, de um planeta de provas e expiações, é porque ainda não estamos em harmonia com as tuas leis. Queremos então, em particular, agradecer ao doutor Bezerra de Menezes por todo o carinho que ele tem revelado para conosco e todo o esforço para que os espíritas que se encontram hoje neste planeta encarnados estabeleçam uma união de amor, não exigindo o amor do outro, mas aprendendo a construir o amor para o outro. E queremos agradecer aos organizadores vocês e a todos os que contribuíram para a elaboração da obra que está sendo lançada hoje e que nós possamos ao ler essas páginas, compreendê-las e incorporar as suas lições em nossas condutas para que possamos nos tornar cada vez mais saudáveis. Que sejamos assim, Pai, capazes de estar contigo a cada momento, da mesma forma como estás conosco hoje e sempre. de estar Amém. Amém.